Seis mitos sobre a redação do Enem. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chai, professora de português aqui da Redação Online, esse canal cheio de dicas de português, dicas de redação pra você. E hoje nós vamos desmistificar o que é mito, o que é verdade na redação do Enem. Eu preparei seis mitos que o pessoal fala muito, que causa muita dúvida pra você. Aproveita que você está aqui comigo, dá o like, deixa o seu joinha, comenta a sua dúvida, não esquece de ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro sempre de todos os vídeos que vão te ajudar muito na nossa caminhada aí até a pontuação nota mil. Pra gente começar, o primeiro mito da redação é em relação ao título. Mito, é verdade, é mito. Redação não precisa de título, tanto é que ela não tem nem as linhas ali, né, dentro das linhas no espaço para título. Você tem 30 linhas em bloco, tá? Você não tem um espaço menor para título. Então fica bem tranquilo se você sair da sua prova, ah, não coloquei título, meu Deus, tá tudo certo, porque é mito. A redação do Enem não te cobra o título. Mito dois. Precisa utilizar palavras rebuscadas, difíceis na redação do Enem? Mito. Não precisa. O Enem não vai cobrar o nível de palavreado que você utiliza. Ele vai cobrar o bom uso, né, ortografia correta, semântica correta, aquela palavra está dividida corretamente por vírgula ou não, a pontuação, mas não, né, você falar bonito, você falar belo, você falar... Não vai mudar nada. O que muda é você escrever corretamente. Então não é o nível das palavras, ai, palavras muito difíceis. Tem palavras que talvez nem o seu corretor vai conhecer, né? Então também não arrisque, tá, muito. Utilize uma linguagem fácil de compreender, uma linguagem que qualquer pessoa poderia ler e compreender o que você quer dizer com aquela redação. E isso é muito importante. Só pode escrever a redação do Enem com letra cursiva. Mais um mito. Não, você pode também escrever com letra de forma. Fica a seu critério. A minha dica aqui vai ser cuida com a sua letra. Use a que você desempenha melhor, a que você escreve mais bonito e mais entendível, legível. É só isso que você precisa cuidar, tá? Não com o tipo de letra. E também diferenciar bem as maiúsculas de minúsculas. Mas essa história de que ah, você escreveu com letra de forma, vai tirar zero na redação, isso é mito. Basta citar algum filósofo para aumentar a nota. Mito. Não. Primeiro que você nem é obrigada a citar um filósofo. Você pode citar muitas coisas. Pode fazer analogias, né? Você pode citar várias situações cotidianas, né? Fazer analogias a filmes, a séries. Então, não existe essa necessidade, essa obrigatoriedade de você citar um filósofo. É ideal que você consiga relacionar o tema, tá? Relacionar o tema com situações cotidianas brasileiras ou história, historiografia, tá? Mas não que você tenha uma obrigação de citar um filósofo. Isso não existe na redação do Enem. Devo tentar agradar o posicionamento político do corretor? Meu amor, você vai adivinhar quem é o seu corretor? Porque a gente tem corretores espalhados pelo Brasil inteiro. É possível você agradar o posicionamento do corretor? Não, mito. O corretor não está ali para ser agradado ou desagradado. Ele está para corrigir a sua redação. Então, ele vai fazer o que ele deve fazer, que é corrigir a sua redação. Você não vai adivinhar. Você tem que ir pelo que você sabe argumentar. Tem uma coisa que eu falo, às vezes, em relação à argumentação que é muito importante. Você não precisa nem defender a sua opinião exatamente, a sua opinião pessoal. Você tem que argumentar com aquilo que você sabe argumentar. Às vezes, você tem uma visão política diferente, uma visão humanitária diferente. Mas você vai pelo politicamente correto, né? Nunca vai ferir os direitos humanos, tá? E dentro disso, você vai no que você tem mais argumentação, você tem mais motivos, você tem mais o que falar, tá? E nessa hora, você esquece até da sua personalidade, muitas vezes, dentro da redação. Você vai pelo que você tem argumento para conseguir falar. Então, pensa nisso. A redação, ela é imparcial. Você vai no que você sabe argumentar. Rasuras tiram o ponto da redação? Não. É mito. Tudo bem você rasurar uma vez ou outra. Claro que você não vai sair rasurando o seu texto todo, até porque você já tem uma folha de rascunho e depois você passa limpo, né? Então, tente rasurar lá na folha de rascunho. Mas se aparecer uma, duas, digamos aí até umas três vezes aí, né? Ah, viu que a palavra estava errada, passa só um risquinho, né? Passa um risquinho e segue o baile. Não tem problema nenhum. Você não vai zerar na sua redação. Também não vai ganhar ponto. Também não vai perder ponto, né? Mas não é uma questão que você não pode poder. Você pode. Fica bem tranquilo se isso acontecer, tá bom? Redalunos lindos! Foram seis mitos da redação que às vezes te atrapalham, né? Porque mito dá um certo medinho e isso pode desandar um pouquinho na hora de fazer a redação. Você deixa de fazer uma coisa que é permitida, como rasurar, né? Ou você às vezes tenta fazer uma coisa sem ter domínio, como é citar um filósofo, que são coisas que não precisa necessariamente. Então, não entre no mito, entre no que você sabe, porque com certeza seu desempenho vai ser bem melhor. Fique aqui com a gente, porque sempre tem vídeo top para levar a sua redação nota mil. Um beijo!